Agora vem você Me xingando, me falando que eu não presto Eu não sou nada pra você Sou um besta que te dou tudo E nunca olho o que eu faço por você Paguei de tudo que eu fazia Só pra ficar com você Sua ingrada teve de tudo E agora vem falando que eu não presto Que sou um besta que te dou tudo E nunca olho o que eu faço por você Paguei de tudo que eu fazia Só pra ficar com você Agora vem você Me xingando, me falando que eu não presto Eu não sou nada pra você Eu sou um besta que te dou tudo E nunca olho o que eu faço por você Paguei de tudo que eu fazia Só pra ficar com você Sua ingrada teve de tudo Paguei de tudo que eu não presto Eu sou um besta que te dou tudo E nunca olho o que eu faço por você Paguei de tudo que eu fazia Só pra ficar com você Eu sou um besta que te dou tudo E nunca olho o que eu faço por você Paguei de tudo que eu fazia Só pra ficar com você Sua ingrada